Não trato ela de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui um ficante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu mandei mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amar ela dos vezes aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou, eu fui passagem Saudade Fazendo eu digitar pro atual essa mensagem Eu só fui um ficante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu mandei mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amar ela dos vezes aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou, eu fui passagem Oh, saudade Fazendo eu digitar pro atual essa mensagem Eu fiz errado, então faz direito Eu fiz errado, então faz direito Amar ela dos vezes aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou, eu fui passagem Oh, saudade Fazendo eu digitar pro atual essa mensagem